Considere a sintaxe do trecho a seguir. Os atuais motores de foguetes utilizam enormes quantidades de combustíveis. O sujeito da oração é classificado como? Então, primeiro, vamos separar o que é predicado. Então, utilizam, é verbo transitivo direto, enormes quantidades de combustíveis, objeto direto. E agora a gente vai pegar o sujeito, os atuais motores de foguetes. Os atuais motores de foguetes, esse é um sujeito determinado simples, concorda comigo? Porque ele tem apenas um núcleo, motores. E aí nós temos, de foguetes, que é uma locução adjetiva, ocupando a função de adjunta dinominal. Atuais é um adjetivo, ocupando a função de adjunta dinominal. E o artigo, ocupando a função de adjunta dinominal. Beleza? Então, nós temos aí que o sujeito é composto? Não, né? Ele não é composto. Ele é simples e seu núcleo é o adjetivo atuais? Não. Ele é simples e seu núcleo é motores. Alternativa C. É ela que a gente marca. Tudo bem?